Música Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, lança a campanha de incentivo à doação para fundos da criança e do adolescente. O lançamento nacional foi na tarde desta terça-feira no Superior Tribunal de Justiça. A ideia é incentivar doações ao fundo dos direitos da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade social. Os doadores terão a possibilidade de deduzir os valores das contribuições em até 3% no imposto de renda. O recurso será aplicado na área da infância e da juventude por meio dos conselhos de direitos da União, Estados e Municípios. Segundo o Corregedor, a campanha é a oportunidade de os cidadãos contribuírem para o futuro melhor das crianças e dos adolescentes. Há um anseio da sociedade para que a questão da adoção no país seja resolvida e para que isso seja alcançado. É preciso que toda a sociedade esteja envolvida e apoie ações que possam levar a essa solução. A campanha Declare Seu Amor é uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Rondônia, em parceria com o CNJ e o STJ, e conta ainda com o apoio de artistas nas redes sociais. Música